Que o ano de 2023 não começou muito bem na parte aí da economia e também de outras áreas, não é novidade pra ninguém. E o William Wack resolveu fazer uma análise. Sim, pé de pano, uma análise e também demonstrou a sua preocupação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo e esse aqui é o pé de pano. Ele não é nem gado nem jumento, ele é um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo o que acontece no mundo da atualidade. Sem mais delongas, pessoal, vamos ver o que disse o William Wack lá na CNN Brasil. Na cabeça do núcleo duro do PT, refazer o passado lhe dá as melhores chances de atuar no futuro imediato da política. Isso é um grande ponto de interrogação, Caio. Estão errando? William, eu sei que a pergunta é difícil. Quando você vê aquela dança da política ali, o núcleo duro, disposto a... Olha lá, pé de pano, a cara do William Wack questionando e também demonstrando um pouco preocupado. Refazer o que na memória de milhões de brasileiros é associado com um grave crime de perda de oportunidade. Olha que eu não estou falando nem de corrupção, hein? Não estou falando que uma das maiores críticas que se faz ao que aconteceu no período que o PT esteve no poder foi uma grande perda de oportunidade num momento histórico praticamente único que a gente teve lá desde o começo do primeiro mandato do Lula. Estão errando? Essa coisa do refazer me preocupa muito porque refazer também pode significar refazer as coisas erradas que se fez aí nos últimos governos do PT, em particular no governo da presidente Dilma Rousseff. Na cabeça do núcleo duro do PT, refazer... A Daniela Lima também está preocupada. É verdade, pé de pano. A Daniela Lima também está preocupada. E a gente vai falar um pouquinho a seguir sobre isso. Mas eu gostaria que você que assiste esse vídeo comentasse. O que você achou desta dúvida do William Wack da CNN Brasil? Você concorda ou discorda? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Agora vamos aproveitar o embalo e ver o que disse a Daniela Lima da CNN Brasil a respeito aí da economia. Sem mais delongas, vamos ver o que aconteceu aí. O ano começa com fortes perdas no mercado financeiro brasileiro. A bolsa cai perto de 3% e aparece com o pior desempenho entre todas as principais bolsas do planeta. Também foi falado sobre as regras fiscais e o teto de gastos. Sim, pé de pano. Vamos ver aí. O presidente voltou a atacar regras fiscais, como por exemplo o teto de gastos, que foi classificado por ele como uma estupidez. Voltando à bolsa de valores, as ações da Petrobras têm uma forte queda. As ações da estatal sangram nesta tarde, como você vê na tela. Recepção para a esquerda no Brasil. E a Daniela Lima disse que acabou de ver que as ações da Petrobras estão derretendo. Acabei de ver no CNN Mercado que as ações da Petrobras estão derretendo na cagava. Dia de sangue no mercado financeiro, Dani. Em seguida, foi falado na CNN que o mercado tem números muito ruins. É pé de pano. Vamos ver aí. O mercado tem números muito ruins. Bolsa cai mais de 3% neste momento. As ações da Petrobras caem mais de 6,5%. Fora tudo isso, falaram por lá, pé de pano, que o dólar subiu. O dólar sobe mais de 1% e é negociado a R$ 5,34, Dani. E ela disse que isso aí é uma ação e uma reação. Tudo isso e muito mais. Vamos ver aí. Essa é a avant-garde da reação e da relação do mercado com o governo Lula. Ela disse tudo e sem papas na língua. Você viu só a pé de pano. Lá na CNN Brasil, desabafaram, abriram o coração e falaram tudo o que pensam. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre o que foi falado lá na CNN Brasil? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Será que esse pessoal vai fazer o L? Boa pergunta, pé de pano. Boa pergunta. Será que vai fazer o L? Isso só o tempo dirá. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!